e chegamos a comunidade abadia e vamos mostrar um pouquinho para vocês o que vamos encontrar aqui e logo de cara um pezão de manguba ao passo como é que tá verde choveu e o negócio tá bonito em lá em cima o passarinho é uma plantação de catador feijão catador e milho estamos na comunidade de abadia em érico cardoso e o negócio aqui tá bonito também tem a plantação de batatas e ali alguns pés de banana ao fundo alguns pés de coco e vamos mostrar um pouquinho que mais de perto para vocês como tá aqui o negócio só o milho já tá bonecando e o feijão já tá bajeando e aqui também tem os pés de mandioca o tal da impim macaxeira e o feijão tá bonito hein tem muito trabalho pessoal catar pense no feijão gostoso e os milhos vai ter milho esse ano hein vai ser bom demais pamonha mingau com chuva tudo muda e a roça é assim ela tem que ter a galinha essa é a galinha caipira legítima a criada solta e hoje fomos convidados e vamos almoçar vamos almoçar o negócio tá bom ó depois do almoço pudim um bolo e aqui o negócio tá bom hein uh-uh muito bom né bir Durchmann Gostoso bolini a chuva chegou chegando em a chuva chegou estic burin aqui na comunidade de abadia e érico Cardoso avuota quente e acho que Brinha chegou mas aqui de repente e foi aumentando aumentando agora da sim Aqui chove todos os dias Do dia 1º até hoje Dia 12 Só falhou o primeiro dia do ano Foram 11 dias de chuva E agora De novo Que coisa boa Temos que aproveitar Porque quando for embora também Aí só o ano que vem E agora engrossou Aquela região pra lá é morro do fogo Olha que cena linda Olha a cena Linda no nosso sertão E o cacau tá descendo Pé d'água retado Tudo muito bom Olha que cena bonita Deixa a chuva cair E aqui temos uma abelha Sem ferrão Mas a bicha é brava E ele tá criando aqui Segundo ele, ela acha que é a rapuá Mas não sei se é a canudo Tem várias espécies Mas a bichinha é brava Ela vem em cima Enrola no cabelo E eu tenho que ficar parado Quieto E pra você é o que? Que abelha é essa? Diga aí E a plantinha Enfim floresceu Lindas flores Está em um caqueiro Muito bonita Muito bonita Se você souber o nome Deixa aí que é muito importante Vou mostrar a vocês aqui agora Essa aqui é a abelhinha Já tá aí Ela é mais mansa Não é igual a outra lá Que a gente mostrou agora não A outra A danada é brava E a essa aqui não E o mel É uma delícia Aqui tem mais uma E esse aqui O canudão Tá grande Olha O mel Dessa abelhinha É bem procurado Aqui na região É a jataí Caixinha aí Várias caixas Aqui é na abadia Em Érico Cardoso Aí já tá aí Várias caixas Para você que gosta De criar E o bom da vida na roça É isso Aqui você tem de tudo Será que é laranja Ou limão Acredito que seja Laranja Não A flor E aqui temos Maracujá Como é que tá bonito Fez a latada E o maracujá Tá crescendo Que é uma beleza Lá tem mais um pé Lá tem mais um pé de limão Ao fundo tem um pé de condensa E aqui temos um pé de berinjela Isso mesmo Tem as flores Primeira vez Primeira vez que eu vejo um pé de berinjela Olha a flor Olha a flor da berinjela E aqui Uma já tá nascendo A flor da berinjela A flor da berinjela Conhece? Benjela Benjela né Eu pensava que o pé de berinjela fosse igual de abóbora Mas não Bem diferente Ó A folha É